Fala pessoal, beleza? Doutor Corsa na área, seja bem-vindo ao maior canal de Corsas do mundo. Galera, o vídeo de hoje é pra você que não aguenta mais, que fica sofrendo direto com aquele zinabe, aquele negócio chato, que parece uma sujeira, uma espuma, que fica na bateria, que aparece de tempo em tempo lá. A gente tem que fazer a limpeza, porque isso aí com o tempo acaba gerando uma resistência e um monte de probleminha que acaba acontecendo. E normalmente sempre acontece no polo negativo, onde começam a ser vários problemas de aterramento e tudo mais. Eu trouxe aqui um produtinho, eu comprei no Mercado Car, paguei, acho que foi R$ 9,90, que é como se fosse um tratamento pro borne da bateria, que faz ele ficar protegido contra esses zinabres. Então eu trouxe aqui pra vocês, eu vou fazer um teste, vou mostrar como é que faz a instalação lá. Então vamos lá. Bom, então aqui galera, na bateria, o que a gente vai fazer? Olhando aqui as instruções, se conseguem ver aqui atrás, vou deixar aí só pra vocês verem com calma. Mas basicamente, eles falam que não precisa tirar o cabo da bateria, que você consegue inserir por baixo. Só que qual que é a pegada aqui? Aqui no próprio manual fala que esses conectores, o conector da bateria, tanto negativo como positivo, ele tem que estar encostado na espuminha desse produto aqui. Então, o meu, por exemplo, esse aqui tá um pouco pra cima, e o positivo aqui também, ele tem um espacinho aqui pra encostar. Então o que que eu vou fazer? Não vou desconectar, eu vou só afrouxar um pouquinho aqui as porcas, vou colocar o produto, ou seja, não vou nem desconectar o cabo, e vou só forçar ele pra baixo pra ficar encostando, porque basicamente é encostando no produto que vai fazer com que o reagente fique nos contatos e não dê esse zinabo. Vocês conseguem ver aqui no detalhe? Tem aqui um pouco de zinabo, tá aqui no polo negativo, e tá começando a formar aqui também no positivo. Então, o que o próprio fabricante pede é pra remoção, fazer a remoção desse zinabo e velho que tem aqui. Eu vou utilizar aqui, bom e velho, limpa contato, e uma escovinha de metal, escovinha de aço, de ferro. Se for com esse limpa contato aqui, ou qualquer outro, sendo um limpa contato, não tem problema, você pode fazer a limpeza direto mesmo, sem desconectar, ainda mais porque um polo tá longe do outro, não tem perigo de gerar nenhum corto, nem nada. Então, eu só passei aqui um pouquinho de limpa contato. Eu tô passando aqui pra tirar. Beleza. Agora, já com o zinabo e velho removido, vou pegar aqui uma chavinha 10, lembrando que eu não vou desconectar, eu vou só afrouxar um pouco essa porquinha aqui, só pra conseguir fazer a movimentação do cabo aqui. Vou abrir ele aqui, ele vem em duas, como se fosse uma almofadinha, né? Aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um produto químico, tá, galera? Então, toma cuidado aí pra... pegar na mão, ó, tá vendo? Cheiro estranho. Bom, aqui que eu vou fazer. Ele tem aqui... uma abertura lateral, pra vocês conseguirem colocar sem tirar o cabo. Então, é isso que eu vou fazer, vou colocar ele aqui em volta, vou só subir um pouquinho. Beleza. E agora, eu vou descer o cabo o suficiente pra ele encostar nesse protetor aqui, nessa espuminha. Então, você pode ver que eu já instalei, ó. Agora eu vou forçar ele bem pra baixo, pra ele ficar encostando. Ó, beleza. Tá encostando. Agora eu vou forçar, ó. Beleza. Tá bem preso. E fazer a mesma coisa ali no positivo. Vou pegar aqui a outra almofadinha. Vou colocar aqui por baixo. Vou pegar aqui. E fazer a mesma coisa. Tchau. E aí 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 Beleza Lembrando aqui sempre de Lava a mão, tirar esse Produto aqui de perto E agora em teoria Ele já vai estar protegendo E como aqui vai estar molhado, ele vai subir Os contatos aqui, tanto negativo Quanto positivo, e vai acabar Protegendo do Zinab Beleza galera, lembrando que Eu já fiz um vídeo lá que eu dou uma boa limpada Eu mostro como fazer a limpeza corretamente dos bornes da bateria Eu vou deixar aí em cima Não é um vídeo específico disso, mas tem A parte que mostra Então pode acessar ele lá que tem a informação certinho Se eu estiver bem contaminado Aqui e tudo mais Então assim galera, os seus dois bornes da bateria E vão estar protegidos Bom, eu vou instalar ele aqui Agora vamos ver quanto tempo dura Quando eu perceber que há algum problema Ou parou de funcionar Ou que o Zinab Eu vou criar mais um vídeo aí Falando pra vocês Se deu certo ou não Beleza? E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Entra no meu canal Se inscreve Vê os outros vídeos Tem lá, tem bastante vídeo legal pra ajudar vocês Qualquer dúvida como sempre Posta no comentário Valeu galera, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho